Música Pessoal, estamos aqui no litoral da Baixada Santista, hoje de cedo passei lá na TV Cultura, uma excelente entrevista Bom, também pedi para que você, assim como nós aqui da TV Cultura, Litoral e do Sistema Costa Norte Ajude a nossa karateka Amanda Sayuri, atleta aqui da nossa região Que se classificou para o Panamericano de Karate Só que não tem o dinheiro necessário para comprar passagem Como todo atleta aqui do nosso Brasil, não só da nossa região Nós aqui do Sistema Costa Norte da TV Cultura, Litoral, está aí a nossa atleta Ela se classificou, vai para o México, só que precisa de 8 mil reais para comprar as passagens Tem uma vaquinha online, você pode encontrar o link no portal Costa Norte, tem uma matéria que nós fizemos aí Já conseguiu arrecadar 4.481 reais Ela precisa de 8 mil reais até no máximo segunda-feira Que para se inscrever no Panamericano de Karate no México, ela precisa apresentar passagens Senão ela está automaticamente desclassificada Então quem puder ajudar aí E quem sabe o Kim Kataguiri, nosso convidado de hoje, não ajuda aqui a gente também A arrecadar os 8 mil reais para a Amanda Sayuri Bom dia, Kim Não sabia que ela era daqui, conheço pela comunidade Nikkei E já me comprometo a dar o restante que falta da vaquinha para que ela possa sair Sério, Kim? Sim, com certeza Ó, pessoal É um orgulho para a comunidade Já avisa o professor Ticiano e a Amanda Depois logo na… Beneficência portuguesa Eu vou mandar emendas parlamentares e pude ver de perto o trabalho de excelência que eles prestam E isso é um pouquinho da Beneficência, a Beneficência que vai completar agora em agosto, 163 anos, né? Eu vou até lhe mostrar a primeira foto, vamos até aqui no átrio. Aqui é a Fundação da Mineira, atrás, aqui em 1926. Hoje estamos recebendo uma ilustre visita, um jovem deputado, espontaneamente ele nos mandou uma verba, 150 mil reais na época, né? E essa verba nós estamos recebendo para a compra de medicamentos para o SUS, através da Secretaria de Saúde, né? Porque na época nós não tínhamos ainda a nossa CND, que esse mês nós já teremos e poderemos receber essa verba direto, da qual eu já reivindico que ele continue mandando verbas e, se possível, mais, né? Porque a hora que ele está conhecendo a Beneficência, ele vai perceber o trabalho sério que é feito aqui e que é uma instituição que merece, sim, ser ajudada por nossos representantes legais. Bom, gente, bom dia. Primeiro, muito obrigado pela recepção. Desculpa atrapalhar o trabalho de vocês. Não precisa agradecer emendas, acho que é minha obrigação repassar para instituições que fazem o trabalho sério. Agora eu estou conhecendo pessoalmente, mas o nome já precede a reputação de vocês. E dizer que o que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, né? Tanto em termos de legislação, como também em verba, em custeio para a saúde, acho que é fundamental. Infelizmente, a nossa saúde está, como você disse, a tabela SUS está muito defasada. Então, de todo modo, eu estou à disposição. Que vocês tiverem de necessidade eu puder ajudar. Também não vou prometer aquilo que eu não consigo fazer, porque eu sou 1,513. Mas o que tiver no meu alcance, sem dúvida nenhuma, eu estou à disposição de cada um de vocês. Parabenizar vocês também pelo trabalho, que eu sei que principalmente nesses últimos dois anos tem sido bastante difícil para todos vocês e para a família de vocês também. Obrigado. Ele tem tudo até para ser o presidente do país. Eu ouvi. Quem sabe, né? Obrigado por estar visitando a Beneficência e as eleições. E agora, a gente está aqui na Santa Casa, outro lugar que eu enviei emendas também para fiscalizar, para contribuir com o trabalho deles. E é isso aí, essa é a minha vida, esse é o meu clube Nextel. Que especialidade vocês atendem mais aqui? Olha, normalmente é politrauma. A gente já é porta aberta para pacientes baleados, arma branca, AVC. Então tem umas, fora os outros que são regulados da prefeitura, oncologia. Então tem diversas especialidades. E aí a gente também está iniciando uma oferta externa para os pacientes que estão na rede pública encaminhando para cá. A gente aos poucos está aumentando a nossa capacidade de atendimento de sucesso. Esse aqui é o nosso acelerador linear. Ele produz a radiação conforme a demanda para entregar no paciente. E essa radiação, ela fica dentro da sala, ela é blindada por essa parede de proteção. Tem mais de um metro de concreto para blindar a radiação. Para quem está do lado de fora, está protegido. Tecnologias de ponta para assim, todos os pacientes, todos com VR, todos, 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 recebem o melhor tratamento possível aqui. Não é a rastra que é usada no aparelho, né? O paciente de tratamento de cabeça e pescoço, ele precisa ter essa máscara termoplástica que trava e mantém o paciente exatamente na mesma posição. Ele não pode movimentar nem um pouquinho a cabeça para o lado, nada. Então essa máscara é moldada no formato do corpo do paciente. E aí nesse caso é uma máscara pediátrica e se o paciente gosta do Homem-Aranha e aí o pessoal aqui fez essa customização do Homem-Aranha para ele. Se o adulto quiser também pode fazer de herói? Pessoal, a gente veio hoje aqui para a Santa Casa de Santos conhecer o melhor hospital da Baixada, né? Melhor e o maior. Melhor e maior hospital aqui da Baixada, atende 60% SUS, com o mesmo padrão de que atende também os convênios privados. Realmente um hospital muito bom, de excelência, com equipamentos de ponta, com atendimento de qualidade, com uma estrutura muito boa que dificilmente você encontra em outros hospitais que atendem o SUS, é realmente uma qualidade de atendimento impressionante, que eu tive a honra de poder contribuir um pouco com a emenda parlamentar aqui. E eu queria, Aline, que você falasse um pouco da importância do hospital, da população atendida, da história inclusive também, que é um hospital quase ou até mais do que 500 anos, né? É o primeiro hospital do Brasil. Primeiro hospital do Brasil? Ah, isso não sabia. A Santa Casa foi fundada em 1543. Esse prédio que a gente está aqui é o quarto prédio da Santa Casa. Ele foi inaugurado em 1945 pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, quando o provedor Ariovaldo Feliciano e toda a gestão dele entraram em 2016, houve toda uma reformulação. Então, a gente sempre manteve a mesma estrutura e a mesma qualidade de atendimento, tanto para os pacientes SUS, quanto para os pacientes conveniados, né? Então, a melhora na estrutura, a melhora no atendimento, na humanização é o primordial. Agora me conta o que a gente pode ajudar. Qual que é a área que vocês mais querem expandir? Qual que é a área que vocês mais querem investir, melhorar? Bom, agora a gente, acho que a hemodiálise. Isso, a parte de hemodiálise que a gente atende SUS também precisa de uma reformulação estrutural, então essa parte está carente e a gente está precisando de ajuda nesse sentido. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a visita, pela verba, muito obrigada e volte sempre, estamos abertos aí para próximas visitas. Perfeito. Obrigada. Putz, um monte de coisa técnica que eu não sei dizer. Radioterapia, a casamata, a casamata para você proteger da radiação, o equipamento de última geração também para você fazer diagnóstico, cirurgia também feita com robôs, com a pronta recuperação do paciente, enfim, uma série de outras coisas que buscam dar um atendimento de qualidade para o paciente. Nossa, é muito elegante para a praia hoje, olha. Eu diria, rei leão? Hakuna batata. Torre de fritas, lula doê, isca de frango à parmegiana. Isso aqui é uma linguiça artesanal, gratinada. Gratinada. Isso aqui é gratinal canelone. Eu não entendi a piada. Eu acho que o negócio foi tão escroto. Ele é muito burro, vai entender a piada. Desgraça. Eu acho que é isso que vai acontecer no eventual governo Lula. Eu acho que a gente vai ter uma inflação não só de dois dígitos, como a gente já tem hoje, mas que vai bater 20. Vai aumentar a inflação, porque não tem mágica. Se você não corta gasto, se você não corta despesa e inventa despesa nova, você está passando cheque especial. E a gente vai pagar isso. Qual que é o nosso plano para cometer isso? Obstruir, denunciar, estar na comissão de fiscalização, representar no Ministério Público, representar no APGR, fiscalizando ponto a ponto, centavo a centavo, como eu tenho feito no ano passado, principalmente esse ano, presidindo comissão é mais difícil. Mas no ano passado, na comissão de fiscalização, seja hospital administrado por milícia, que a gente vai lá escoltado pela Polícia Federal fazer fiscalização, seja superfaturamento de chiclete, de Heineken, de Eisenbach, de Skolbitts, todos exemplos reais, nenhum deles mais ilustrativo, que a gente combate, que a gente vai pra cima e que a gente suspende licitação e edital fazendo esse trabalho de fiscalização. Vamos estar na porradaria, vamos denunciar, vamos estar na televisão e pau neles! E aí!